Música É, toca a bola aqui pela A da esquerda com o Israel, devolução aqui para o Samuel Bola chega no Mendes, entra o toque para o Israel, para o Mendes o chute GOOOOOOOL Do Santo André O Sérgio não conseguiu pegar, abre o placar a equipe do Santo André 1 para o Santo André, Mendes, 70 é a dele, 0 para o São Lourenço É, olha aí o chute, pega o Caio Chega com tudo agora o Essinho, o Caio foi buscar essa Leonardo Fontes Aí o chute, o Caio pegou de novo A bola chega de novo para o Luquinhas Trabalha, o Leonardo Fontes já falou, bola para o Luquinhas A bola foi para fora Vou comer hoje, deixa eu ver, uma salarinha Ou será que eu como uma pizza depois do jogo, porque está me dando fome aí já, hein Olha a bola aqui com o Gui Canhoto Ih, pegou o Gui Canhoto, bateu, que defesa do Caio, voltou para ele, tiro o Mendes Salva a equipe do Santo André A bola voltou, gol Do São Lourenço São Lourenço 1, Santo André 1 Grande Silvio Luiz, hoje gravei com ele lá Deu o que falar Olha o cruzamento, gol contra Gol Do Santo André Eeeeee Eeeeeeeeeee!